Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar se Miguel Dias será o herdeiro de Daniel Larusso no Karate Miyagi-Do. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Desde o primeiro Karate Kid, nós temos visto vários praticantes de Karate Miyagi-Do. O primeiro deles, o Sr. Miyagi, que foi aquele que bebeu da fonte original do estilo. Miyagi resolveu passar o seu conhecimento adiante, treinando Daniel Larusso que tinha problemas com valentões da escola. Sabemos que o Karate Miyagi-Do é passado de pai para filho, no entanto Miyagi pediu para seu pai ensinar o seu amigo Sato, quebrando essa tradição. Ao ensinar Daniel Larusso no Miyagi-Do, o Sr. Miyagi passou todo um legado de conhecimentos para o Daniel, apesar de não ter ensinado tudo o que ele sabia. Acredito que todo fã de Karate Kid dos anos 80 já quis usar aquela faixa ou bandana que Daniel Larusso usava, que foi passada a ele pelo Sr. Miyagi. Aquilo é um verdadeiro símbolo do Karate Miyagi-Do. Depois disso, nós vimos o Sr. Miyagi treinando Julie Pearson em Karate Kid 4. Não sabemos quanto tempo o Sr. Miyagi a treinou, mas não vimos ele passar um símbolo semelhante para ela. Depois de Karate Kid 4, nós infelizmente perdemos o Sr. Miyagi para Cobra Kai. No entanto, Daniel Larusso ganhou uma nova aluna para o Karate Miyagi-Do, que é a sua própria filha, Samantha Larusso. Não viu Daniel passar essa faixa para ela, mesmo em flashbacks de quando ela era criança. Então, não tem como saber se ele deu esse presente para ela. Como vimos na primeira temporada de Cobra Kai, Robby King se tornou a cara do Miyagi-Do, se tornando o primeiro aluno adolescente de Daniel Larusso. Robby praticamente reprisou na primeira temporada de Cobra Kai o caminho trilhado por seu sensei no torneio El Valley de 1984. E mesmo realizando uma técnica que o Daniel não conseguiu e só o Sr. Miyagi conseguiu, o Daniel também não passou a faixa para o Robby. Vimos também o Falcão da quarta temporada conseguir equilibrar entre Cobra Kai e Miyagi-Do, encontrando seu verdadeiro equilíbrio e até vencendo o torneio regional de Karate Sub-18, sendo o segundo do Miyagi-Do a vencer essa competição. O último tinha sido o Daniel e mesmo assim o Daniel não passou a faixa para o Falcão. Agora eu pergunto por que em tão pouco tempo de treino, o Daniel já passou a faixa para o Miguel? Ao meu ver, parecia uma forçação de barra do roteiro para que o Johnny ficasse com ciúmes do Miguel. Porém, essa cena muito marcante do primeiro Karate Kid, que foi quando o Miyagi passou a faixa para o Daniel, poderia acontecer com o Falcão ou com o Robby. Nada é contra o Miguel, mas o Miguel é aluno do Johnny. Ele poderia ter passado a faixa tanto para a Samanta quanto para o Robby e o Falcão. Mas por que você acha que o Daniel não passou a faixa para esses alunos e passou para o Miguel? Você acha que o Miguel será o herdeiro de Daniel Larusso no Karate Miyagi-Do? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri